Fala galera! Olá espectadores e webespectadores da Infinity TV! Olá internauta! Olá amigos da Infinity TV! Olá webespectadores! Olá amigos da Infinity TV! Desejar a todos um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de felicidades! E que em 2012 a gente continue coladinho aqui na infinititv.com.br Deixar o meu Feliz Natal e um 2012 repleto de luz e alegria! Vocês nos acompanharam e espero que nos acompanhem também em 2012! Feliz Natal e um próspero Ano Novo! Uma mensagem de paz, de esperança, de tranquilidade! E que o ano que vem estejamos juntos de novo aqui na Infinity TV! Tudo de bom, que Deus abençoe muito vocês! O seu fim de ano vire festa! Um abraço e Feliz Natal! Que 2012 seja um ano muito melhor do que foi esse! E nós, juntos, vamos fazer muitas observações na cidade! Muita saúde e muita felicidade na vida de todo mundo que sempre está ligadinho aqui na gente! Que em 2012 a gente vai continuar seguindo o lance! Afinal de contas, o Observatório está aí! E que 2012 seja novamente maravilhoso, próspero e bárbaro! E até lá, conto com vocês! Um beijo! E até lá, conto com vocês! E até lá, conto com vocês! E até lá!